A décima Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais manteve a sentença da comarca de Ipatinga, no Vale do Aço, que condenou um morador a indenizar uma recepcionista que foi agredida por ele. O valor da indenização, 12 mil reais por danos morais. E a Gisele Ferreira vai repercutir e relembrar esse caso pra gente, Gisele. Nico, este caso aconteceu em julho de 2021. De acordo com a vítima, ela abriu o portão pra esse morador no momento em que ela percebeu que ele estava embriagado e teria alterado ali com ela, levantando a voz pra ela. De acordo com a vítima, 30 minutos depois, ele retornou. Os dois tiveram novamente ali um desentendimento, momento em que, segundo ela, ele a agrediu com tapas no rosto. Este caso foi para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Em um primeiro momento, este morador, inclusive, alegou que ele argumentou que havia sido desrespeitado e que no dia deste incidente tinham ocorrido agressões verbais mútuas. Ele sustentou ainda que esta atitude que teve em relação a esta recepcionista não eram passíveis de indenização. No entanto, o juiz considerou que as imagens das câmeras de monitoramento mostraram todas as agressões sofridas por esta recepcionista. O morador recorreu à segunda instância, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, pedindo a redução da indenização. Um desembargador do TJ reduziu esta indenização de R$ 12 mil para R$ 5 mil. Porém, houve uma reviravolta nisso daí, Nico. O voto do relator foi vencido pelo entendimento da desembargadora Mariângela Maier, que manteve a sentença. Ela foi acompanhada por outros três desembargadores, então, considerou esta indenização a esta recepcionista. Olha só, o que chama atenção nesta sentença foi o que a desembargadora Mariângela disse. Ela disse o seguinte, Nico, um verdadeiro flagelo mundial que deve ser duramente combatido em todas as esferas de atuação do poder público. Ela disse isso referindo às agressões contra a mulher. Nico? O tribunal manteve a decisão então, né? Agora cumpra-se.